Pouquinho, mas daqui a pouquinho mesmo, a expectativa é grande, a cidade está esperando o que? O primeiro debate entre os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Ao vivo, ela, Thaís Aureliano, traz informações agora. Show, vai lá! Olá, Vinícius, boa noite a você e a todos. Pois é, daqui a pouquinho, às 10h15 da noite, tem o primeiro debate com os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Um momento importante e decisivo para você, eleitor, acompanhar as propostas que esses pré-candidatos têm para quem vai ser, então, o futuro gestor da nossa cidade. E aí, a gente pode te ajudar com o debate. E daqui a pouquinho, às 10h15 da noite, em todas as plataformas do Sistema Arapuã de Comunicação, você vai poder acompanhar os detalhes dessa sabatinha, desse confronto de ideias. Eu converso agora com o Iramir Tomoro, que é diretor de marketing, está aqui desde cedo trabalhando muito para esse debate. Como sempre, todos os debates promovidos pelo Sistema Arapuã são impecáveis. E dessa vez, com novidade, né? Porque a gente está no Teatro do Sesc Centro. Boa noite. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Vinícius. E a todo o público que nos assiste. Pois é, Thaísa. É um trabalho que a gente vai fazendo aí já, como todo projeto de eleições que a gente faz a cada dois anos, a cada ano, a cada eleição, a gente tenta superar o máximo para levar a informação, a democracia através da informação nesses debates para o público escolher bem seu candidato. E aqui, hoje, não vai ser diferente. Aqui a gente está no Teatro do Sesc, uma mudança de trazer o debate que sempre foi no estúdio do Sistema Arapuã, nos estúdios da TV Arapuã, para aqui para o Sesc, inclusive recebendo hoje a imprensa, convidados que são os nossos parceiros, patrocinadores do projeto de eleições e parceiros também anunciantes da casa, autoridades e, no caso, assessorias dos candidatos. O debate, como você já falou, começa às 22h15, aí na tela da TV Arapuã. A gente vai estar transmitindo também, multiplataforma, através do canal do YouTube da TV Arapuã, o portal paraiba.com.br, só lembrando, não é portal, é paraiba.com.br, e essa convergência de mídia também vai abranger a rede Arapuã de rádios, na Arapuã FM, Campina Grande, Patos e Cajazeiras, e também, inclusive, está aqui nosso Cacá Barbosa, que vai estar fazendo o pré-debate a partir das 21h30, 9h30 da noite, você sintoniza 101.1, ele e Sabrina Barbosa vão estar fazendo o pré-debate, entrevistando os candidatos, entrevistando os convidados que aqui estiverem. O teatro está belíssimo, com o painel de LED, com a estrutura muito boa, acho que isso vai acalorar ainda mais esse debate, porque os assessores vão estar pertinho do espaço desse grande estúdio que está sendo montado, então tem assessores, também tem os colaboradores, enfim, tem uma equipe muito grande assistindo de perto esses candidatos, é um plus, né, algo a mais. Isso, eu acho que esse diferencial trazido para o teatro, para o Sesc, foi possibilitar também que a gente trouxesse a sociedade, trouxesse os nossos parceiros para poder participar desse momento democrático, e por ser o primeiro debate que vai acontecer nos pré-candidatos à eleição de 2024 para a prefeitura de uma pessoa, vai trazer esse momento de apresentar as propostas de cada um. Acho que inclusive a gente poderia dar uma palhinha e mostrar como é que está o debate, como é que está lá o cenário. Será que a gente pode mostrar? Então vamos mostrar aqui de cima mesmo, da cabine técnica, ou de lá, se a gente conseguir mostrar os detalhes. Será que dá para a gente mostrar daqui? Vamos ver. Pode entrar aqui e subir e mostrar? Vamos mostrar aqui. Rogério! Olha só, tudo sendo afinado nesse momento, nos últimos detalhes, para levar melhor informação para quem está em casa, né? Claro que o momento do dia 6 é decisivo, 6 de outubro é decisivo, que é o dia das eleições. Mas até lá o Sistema Arapuã de Comunicação vem mostrando todo esse processo eleitoral, junto ao TRE, aos candidatos, e claro, fazendo então esse momento importantíssimo de debate, né? E é um momento realmente crucial, né? Para que, claro, você que está em casa, acompanhando no rádio, no portal, tudo que os candidatos têm a dizer para a nossa cidade. É um momento muito importante, é uma forma objetiva, né? O debate clara de ver o que cada um tem a dizer, principalmente porque tem uma parte desse debate que é uma sabatina, então eles têm que estar preparados para poder falar um de frente para o outro o que é que eles propõem para a nossa capital paraibana. Isso, é um momento de debate em um dos blocos, que é o confronto entre candidatos, que cada um tem pergunta livre. E eu acho que vai ser um momento realmente de grande expectativa para o público assistir, porque eles vão se confrontar e cada um vai poder ouvir, responder, né? Perguntar e responder sobre o interesse que o candidato possa oferecer no seu mandato. É importante, né? Esse momento. Inclusive vão ter outros na rádio também, vai ter momento para debate, com outras cidades, também outras prefeituras. O projeto da Arapuã nas eleições é grande. Exatamente. Já convidem também o público que está assistindo aí em Campina Grande. Próxima quarta-feira, dia 14, nós estamos em Campina Grande realizando o debate com os candidatos a prefeito de lá. E vai ser também no Sesc, lá em Campina Grande. Então, assim, a gente já vai sair daqui de João Pessoa, já pegar a estrada para Campina Grande e realizar o próximo debate. E tem uma sequência de debates aí na Arapuã FM, inclusive vão fazer debates também com as cidades da região metropolitana de João Pessoa, Bahia, Santa Rita, Cabedelo, também vão ter debates na Arapuã FM. É isso. E também temos sabatinos dos candidatos que serão entrevistados na programação da Arapuã FM, da Bande News FM e da TV Arapuã no Rede Verdade. Muito obrigada pela tua participação. Então, para votar certo, é só acompanhar a gente aqui, tão só na TV, como na rádio, como também nas mídias sociais, que a gente vai levar a melhor informação para você votar corretamente no próximo dia 6 de outubro, primeiro turno dessas eleições municipais aqui em João Pessoa. Olha só, vou deixar aí você, Vinícius, com a imagem, então, que já está realmente tudo prontinho, só sendo afinado para logo mais às 10h30 da noite. Esse é o nosso grande estúdio, onde vai ser transmitido daqui para todo mundo pela Rede Mundial de Computadores, para quem estiver em casa, também pelo rádio, o que os candidatos aqui, os pré-candidatos aqui de João Pessoa, têm para a nossa capital. Eu volto com você. Eita, vai, fechou, estarei em casa assistindo aí, ó. Aí você vai conhecer o perfil de cada candidato, qual o desempenho dele, o que é que ele tem para apresentar, o que ele já apresentou. Vai ser bacana, vai ser muito bom mesmo, aguarde, viu? Vai ser perfeito, Deus permitir. E aí?